Capítulo 12 Sucesso Toda experiência é um sucesso. Afinal, o que significa fracasso? Talvez que algo não saiu da forma que queria ou esperava? A lei da experiência é sempre perfeita. O que pensamos, criamos com perfeição. Você deve ter saltado uma etapa ou tem uma crença interior que lhe disse que você não merecia o sucesso ou faz se sentir indigno dele. O mesmo acontece quando trabalho com meu computador. Se algo sai errado, a culpa é só minha. Eu fiz ou não fiz alguma coisa que consta das leis do computador. O erro apenas significa que tenho mais a aprender. Existe grande verdade no velho conselho que diz Se você não for bem sucedido no início, tente, tente de novo. Todavia, isso não significa se maldizer e tentar da mesma forma que não deu certo. Mas sim reconhecer o erro e procurar fazer de um outro jeito, até aprender o modo correto. E se isso não está ocorrendo, é porque não estamos afinados com nossas capacidades inatas. Não acreditamos que isso seja válido para nós ou não tomamos consciência de nossos êxitos. Quando estabelecemos modelos elevados demais para o ponto em que estamos no momento, que de forma alguma podem ser atingidos agora, sempre fracassamos. Quando uma criança está aprendendo a andar ou falar, nós a incentivamos e elogiamos a cada pequenina melhora que consegue. Ela reage com alegria e tenta ansiosamente fazer melhor na outra vez. É assim que você se incentiva quando está aprendendo algo novo? Ou será que torna tudo mais difícil de aprender porque se diz que é burro, desajeitado ou um fracasso? Muitos atores e atrizes acham que tem de desempenhar seus papéis com perfeição desde o primeiro ensaio. Então, eu os faço lembrar que o propósito do ensaio é o aprendizado. Ele é o período de tempo em que erros podem ser cometidos, em que se procura aprender e tentar novas maneiras. Somente com a prática podemos aprender o novo e transformá-lo numa parte natural de nós. Quando observamos um exímio profissional atuando numa determinada área, estamos olhando para inúmeras horas de treinamento. Não faça o que eu costumava fazer a recusar-me a tentar qualquer coisa nova por não saber como executá-la. E porque não queria parecer tola. Aprender é cometer erros até que nosso subconsciente junte as peças para formar o quadro correto. Não importa há quanto tempo você vem se considerando um fracasso. Comece a criar um padrão sucesso agora. Seja qual for a área em que você atue, os princípios são os mesmos. Precisamos plantar as sementes do sucesso. Elas germinarão e resultarão numa colheita abundante. Vamos a algumas afirmações de sucesso que você pode usar. A divina inteligência me dá ideias e posso usá-las todas. Tudo que toco se transforma num sucesso. Existe abundância para todos, inclusive para mim. Existem inúmeros consumidores para o que produzo. Estabeleço uma nova consciência do sucesso. Entro para o círculo dos vencedores. Sou um imã que atrai a divina prosperidade. Sou abençoado muito além dos meus maiores sonhos. Riquezas de todo tipo vêm a mim. Oportunidades de ouro estão à minha espera em todos os lugares. Escolha uma das afirmações acima e repita-a por vários dias. Depois escolha uma outra e faça o mesmo. Deixe essas ideias se imprimirem em sua consciência. Não se preocupe com como vai conseguir. As oportunidades surgirão no seu caminho. Confie na inteligência interior, sabendo que ela o orientará e conduzirá. Você merece ser um sucesso em todas as áreas de sua vida. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Tenho dentro de mim todos os ingredientes do sucesso. Agora, permito que a forma do sucesso flua através de mim e se manifeste em meu mundo. Tudo que sou guiado a fazer se transforma em sucesso. Aprendo com todas as experiências. Progrido de sucesso em sucesso e de glória em glória, meu caminho é uma escada que leva a cada vez mais sucesso. Tudo está bem no meu mundo.